Uma vez. Ó, vou falar um episódio engraçado aqui sobre bebedeira que você me ajudou muito, velho. E o? É XMA de 2015, talvez. Ah, caralho. Era um jogo da Seleção Brasileira de Games, alguma coisa, não sei o que era, um jogo importante. SBG e tal. E era um presencial. E eu ia narrar o jogo. E aí, eu bebi pra caramba. Sim, foi 2014. 2014, bebi pra caramba. Daí eu ia narrar o jogo. Aí eu peguei, o Chape sempre chegava um pouco antes, também ele ia narrar o depois. E aí, eu cheguei no jogo, eu cheguei tão mal. Tremedeira, eu falei, Chape, por favor, vem aqui, faltando tipo 5 minutos pra começar o jogo. É, sim, mas na hora. Falei, mano, eu tô passando muito mal, velho, muito. Tô até um pouco ansioso. Eu não vou conseguir narrar direito, tem como você narrar no meu lugar? Aí você pegou e me salvou dessa... É, que se dessa época você gostava de uns brinco ticos, essa época. Mano, nessa época eu era conhecida como o Tim Maia do Esportes. O Tim Maia compreende mais coisas do que a sua bebida. Não, eu tive um ano muito ruim, de 2013 a 2014, assim, 2012. Eu, tipo, era uma coisa nova pra mim, eu tava ficando muito conhecido. Sim. Então, mano, era aquele negócio de toda hora, ô, vamos beber, vamos fazer alguma coisa. Aí eu ia pro Rio de Janeiro, ô, vamos beber. E eu não conseguia dizer não, por isso que eu ainda falo, você queria ter esse poder de dizer não. Hoje eu já tenho um pouco mais de controle. Maturidade. Mas eu passei, não, não é maturidade, foi mandado embora da X5 por conta disso. Perdi vários contratos. Você já tinha falado isso? Hã? Você já tinha falado isso em algum lugar? Eu nunca ouvi você falar isso publicamente. Aqui, ó, a gente sabia, mas você já tinha falado isso? Não, eu nunca falei. Pois é. Ninguém sabe por que eu saí da X5 no auge, tá ligado? É, a gente nunca falou isso, tá ligado? A gente ficou quieto, mano. Tipo, porra, você nunca tinha comentado isso. Eu fiquei tipo, caralho, a gente tinha falado. E além de sair da X5, além desses problemas também, eu fui peitar o Carlos e o Gaules na época. Sim. Que ninguém fazia. Pode crer. É, mas é uma coisa que dá, porque, mano, é meio errado, mas também é meio certo. Na época eu tava muito no auge, os caras queriam me descontar uns negócios que eu não achei bacana. E eu falei, não, eu fui peitar eles e os caralho, beleza, então tchau.